A promotoria de justiça em Ipatinga pediu a prisão preventiva do suspeito apontado pela polícia de ser o comparsa da morte de Carolina de Paiva Taveira, de 32 anos, encontrada no bairro Bom Retiro, no dia 12 deste mês. Um outro rapaz já está detido. O suspeito de 21 anos havia sido liberado após audiência de custódia. De acordo com o Ministério Público, a justiça entendeu que não houve flagrante e, por isso, a prisão preventiva do homem foi decretada. Ele é suspeito de ser coautor do homicídio que vitimou Carolina de Paiva Taveira, de 32 anos. Ela foi encontrada morta em um imóvel no bairro Bom Retiro, no dia 12 deste mês. Para o Ministério Público, houve elementos suficientes para pedir a prisão do homem de 21 anos. De acordo com a promotoria, ele agiu diretamente no assassinato de Carolina, junto com um adolescente de 17 anos que confessou o crime e já se encontra apreendido. O adolescente confessou tudo. Ele, de fato, foi um dos executores, mas ele não praticou esse crime sozinho. Ele teve, pelo menos, um comparsa direto, que é esse rapaz que nós pedimos a prisão e o magistrado do júri decretou essa prisão, com base em elementos bem fortes. Essa prisão se chama de prisão preventiva, ela não depende de flagrante. Ela é uma prisão que também vai fazer com que a investigação seja concluída em um prazo muito mais curto. Com prazo da lei de 10 dias, esse inquérito policial estará concluído pela delegacia de homicídio do Marcelo Marinho. E também eu apresentarei a denúncia pelo Ministério Público e ele, então, passará a condição de réu e vai responder, no que depender de nós, todo esse trâmite processual preso. Então, a gente vai buscar que ele seja pronunciado, ou seja, que o juiz submeta ele a júri. E lá no júri nós vamos buscar a condenação dele por esse crime bárbaro. Sobre a motivação do crime, as investigações apontaram que Carolina foi morta porque ela seria informante da polícia que tenta coibir o tráfico de drogas no bairro Bom Retiro. Um dia antes do homicídio, o adolescente apreendido pela morte dela havia sido conduzido por suspeita de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. No dia seguinte, a mãe do menor, uma mulher de 40 anos, foi detida pela mesma suspeita. Segundo o Ministério Público, os suspeitos agiram por vingança. Mais pessoas poderão ser denunciadas, tanto pelo homicídio como por crimes conexos, subjacentes. No caso, a gente tem uma associação ao tráfico deles que nós teremos provavelmente cerca de três denunciados, pelo menos maiores de idade, integrantes dessa associação para o tráfico de drogas, que acaba causando indiretamente crimes contra graves como esse de homicídio.